Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Fazendo um vídeo aqui, falando um pouquinho sobre organização. Hoje eu não vou fazer nenhum vídeo falando sobre projeto. Tô um pouco gripado, aproveitei e tirei o dia pra organizar a bagunça, né? Geralmente vocês estão acostumados a ver nos vídeos aí, muita bagunça. E tem hora que é desconfortável, porque o espaço que eu tenho pra mexer com soldagem é lá no fundo do quintal, numa casinha, né? Um quartinho de bagunça. Tenho muita placa solta lá, preciso de soldar os componentes e guardar em gaveteiros. Como todos sabem, vocês aí que acompanham o nosso canal, sabem que eu moro de aluguel, então eu não tenho um local específico por esse motivo. Então eu resolvi tirar o dia pra organizar. Eu troquei as mesas, vocês já viram essa mesa em outros projetos, né? Enquanto eu tava apresentando alguns projetos. Então eu resolvi colocar o notebook aqui em cima. Tirei o scanner que tava dentro do armário aqui, ó. Nem vou abrir aqui pra vocês, porque aqui ainda tá meio bagunçado. Tem muito equipamento aqui dentro. E esse outro armário aqui são livros, né? Livros da minha formação em teologia e livros de eletrônica, telecomunicações e áreas afins. Idiomas, igual o inglês. Então tem uma vasta gama de material aqui dentro desse armário. Ele tem três prateleiras, né? Quatro prateleiras. E em cada divisória tem quatro, três camadas de livro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então, essas duas seções aqui de cima, com exceção desse livro de eletromagnetismo aqui, essas duas seções de cima aqui, essas duas prateleiras de cima aqui, são o meu material de teologia. Eu sou teólogo formado pela FAIFA de Goiânia e pela Unicesumar, com extensão universitária em ciências da religião, por uma outra instituição. Então eu tenho muito material de pesquisa. Lá no fundo não dá pra ver. A última camada lá, naquela pontinha vermelha, lá no canto, pega de um lado ao outro os livros específicos lá da faculdade de teologia. Então aqui tem alguns livros, igual grego, hebraico, filosofia, ciência da religião e etc. Dessas duas seções, essa segunda seção aqui, são os livros de eletrônica, né? O material do meu curso técnico em eletrônica, que eu comecei a fazer o curso técnico em eletrônica. Tive que trancar a minha matrícula por causa do que eu fazia faculdade de teologia. Então eu tive que trancar a matrícula do curso técnico em eletrônica, mas eu tenho intenção de retornar. O problema é que eu tô com algumas prestações atrasadas, mas tudo bem. E essa parte de cá é de idiomas. Então aqui tem vários CDs, DVDs, de inglês, espanhol, italiano e francês. Aqui nessa seção. Mas a maior parte do material é de inglês. E aqui, nessa última prateleira, como eu disse pra vocês, são quatro, né? Essa primeira aqui, ó. Essa segunda aqui, terceira e quarta. Essa última aqui, são de materiais de conhecimento gerais, né? Do ensino médio normal, do ensino fundamental. Vai até lá no canto. Tem algumas enciclopédia, alguns livros e etc. Então, o armarinho da eletrônica aqui eu vou ficar devendo pra vocês, porque tá muito bagunçado. Em cima dos armários também tem muito material. Não vou mostrar agora porque ainda não organizei. Organizei só a parte aqui, ó. A parte da mesa do computador. Como eu ia dizendo pra vocês, o notebook ele trava um bocado. Principalmente se eu colocar internet. Mas ele sem internet, dá pra usar ele normal. É o roteador, né? Aqui tá o scanner. Eu passei o fio da antena, eu estendi ele. Vindo lá, passando pela janela. Colocar uma pausa, minha filhota caiu ali. Então, me desculpa, pessoal. Minha filhota caiu ali. Escorregou, né? Ela tá aprendendo a andar agora. E de vez em quando ela toma um tombo. Mas tá tudo bem. Ela já parou de chorar. Então, eu já testei o scanner hoje. Tá? Eu recebi na faixa de aviação. E na faixa de PX, nas demais faixas. Eu preciso testar durante a semana. Porque o tráfego de caminhão é lá na BR. Deve ser uns 2km daqui, mais ou menos. Na outra casa, eu morava uns 500 metros, mais ou menos, da BR. Do Trevo, né? Uma BR que corta a minha cidade. Sentir da outra BR. Liga 2 estaduais. 2 rodovias estaduais. Então, tem um tráfego intenso de caminhão. Só que aqui tá um pouco longe. Então, não dá pra ouvir tantas conversas. Até porque eu mostrei pra vocês. Aqui tem muito prédio em volta. Então, não dá pra ouvir tanta conversa como era lá em cima. Quando eu morava lá em cima. Perto da BR. Mas, de vez em quando, eu ainda consigo pegar algumas conversas, né? Também nas outras faixas. Então, deixa eu mostrar aqui. Deu uma organizada. Tá os sapatos ali. Eu dei meio que uma organizada aqui. Porque tava muito bagunçado nos últimos vídeos. Só ficou os fios aí, porque não tem jeito mesmo. São os cabos coaxiais da antena. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu arrumei essa mesa aqui provisória, né? Eu estou fazendo alguns planejamentos. E eu peguei a mesa que era do notebook. E vou fazer ela de bancada de teste. Então, aqui tá minha calculadora científica. A fonte que vocês tanto conhecem. Coloquei o rádio pra carregar aqui. Tinha muito tempo que ele tava guardado ali dentro da... Da... Do armarinho da eletrônica. Frequencímetro. Gerador de função. O osciloscópiozinho pra 200 kHz. Multímetro digital daqueles baratinhos. Eu tenho duas protobordes pequenas. Essa daqui eu comprei quando eu fui lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu fiz um treinamento com uma empresa lá em Santa Rita do Sapucaí. Uma empresa de transmissão de TV digital. Na Itachi. E eu comprei essa protobordes lá. Aqui tá o LC meter. Aqui os cabos de teste dos equipamentos. Multímetro analógico. Medidor de intensidade de campo. Sonda de RF. Minha latinha do cruzeiro que eu achei e abri. Eu não bebo, pessoal. Sou evangélico. Então, não é latinha da Brahma, mas foi porque foi achado. E eu sou cruzeirense, pelo que já apareceu nos vídeos aí, né? Então, aqui embaixo está medidor de radiação eletromagnética. Hoje eu tô aprendendo a utilizar ele. Tô aprendendo a ver quantos microtesla equivalem a um Gauss. Enfim. Tô lendo aqui livro de eletromagnetismo, mas é uma coisa um pouco complexo. Aqui estão alguns livros que eu preciso deles com mais frequência, né? Então, eu deixei eles aqui. Deixei aqui também o medidor de potência relativa que eu estou construindo. Vai ter uma toroidezinha aqui, o cabo. E as comutações. Pra potência refletida e direta, né? A estacionária e as ondas diretas. Então, eu vou usar esse ponteirinho aqui. Aqui uma segunda versão. Pra gente testar a confiabilidade. E essa placa aqui, depois eu vou fazer um vídeo separado falando sobre ela. Deixa eu mostrar aqui os transistores. Na linguagem do pessoal aí, só material filé. Aí, 2N6081. Deixa eu ver aqui. Isso, 2N6081. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Focar aqui pra vocês verem. Aqui. Isso, 2N6082 e o 2N6084. Amplificador de VHF FM. Depois eu faço um vídeo separado pra essa placa. Mas, acredito que dê uma boa organizada. Então, aqui vai ser minha nova bancada de teste, né? Minha bancada de instrumentação. Minha vontade é que eu tivesse aqui um frequencímetro de bancada. Pelo menos pra 200 MHz. Pode ser um mais simples mesmo, né? Futuramente, talvez a gente vai estar adquirindo aí. E um analisadorzinho de espectro. Analógico, que é mais barato. Então... E alguns outros equipamentos que eu anotei aqui, como eu disse pra vocês no outro vídeo. Que eu... Alguns eu vou fazer em casa. Daqui pra cá, por exemplo, são os caseiros. E os outros a gente vai adquirir com o tempo, né? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Dei um organizado. Espero manter essa organização, né? Em vista do que tava. Melhorou bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço. E... Até o próximo vídeo.